Você trabalha hoje num escritório de arquitetura um pouco diferenciado. E eu vi que entre as propostas do escritório tem duas expressões que chamam a atenção. Uma é a arquitetura do vazio e a outra é a arquitetura do possível. Isso é uma confissão de fracasso desse desígnio gigante da arquitetura que em certos momentos, junto com o urbanismo, imaginava transformar o mundo inteiro? A ideia de transformar o mundo me parece que não era uma agenda somente dos arquitetos ou da arquitetura moderna. Foi uma agenda da sociedade, da humanidade e acredito que ainda seja. Porque ou a gente transforma o mundo ou talvez não possamos persistir como espécie. Sabemos que o mundo hoje é finito, que o mundo tem limitações. Talvez mais bonito do que essa ideia de limitação, é a ideia do ilimitado. Sabemos também que temos um universo e cada vez mais nos aproximamos desse universo. É o caso, por exemplo, de Marte. Uma pergunta que sempre se faz. Se formos capazes de habitarmos Marte nos próximos 30, 40, 50 anos, a pergunta é se as cidades serão construídas ao bel prazer de uma especulação imobiliária ou se, de fato, a arquitetura ou os conhecimentos daqui a 50 anos da humanidade serão convocados para construir da melhor forma possível, como fosse possível também dizer assim... Para não ir tão longe, podemos falar da Antártica. Ou Antártica. Vamos repetir os mesmos erros que cometemos nas colônias, na Índia, no Brasil, na América do Sul, na América Latina, na África, sobretudo. Não sei se é um fracasso da profissão. Eu acho que a ideia romântica de revolução, de transformação do mundo, me parece que se há um afastamento hoje, ele talvez seja temporário, porque, mais cedo ou mais tarde, ele, necessariamente, retornará, talvez, de uma outra forma. E, nesse momento, todos seremos convocados para, de alguma maneira, opinarmos ou levarmos a cabo essas transformações. E o que é a arquitetura do vazio? Então, no caso da arquitetura, eu diria assim, a arquitetura do vazio é uma postura que a gente imagina que um arquiteto que mora numa cidade como São Paulo, é uma postura que talvez seja necessária. Desde a Lei das Terras, em 1851, basicamente, as nossas cidades foram forjadas. Ou seja, vivemos em cidades onde tudo é propriedade privada, tudo é ocupado, tudo é construção. Uma cidade como São Paulo, ela tem pouquíssimos espaços livres, abertos, pouquíssimos espaços públicos, que são caros, que são queridos à população, mas são, efetivamente, poucos em termos numéricos. Então, me parece que, quando somos convocados para opinarmos para um cliente, seja ele privado, seja ele público, nos parece muito importante atentarmos para a questão da ocupação do território. De que maneira o território, a arquitetura que fazemos, pode e deve contribuir para permitir a legibilidade desse território, para fornecer um entendimento de que a arquitetura não é o objeto em si, mas a arquitetura é o espaço onde nós vivemos. E esse espaço, claro que ele tem uma expressão, ele é simbólico, ele representa, mas o espaço, que é o vazio, que é isso que o arquiteto projeta. Então, a gente imagina que... Ou, melhor, nas hipóteses, a conjugação dos cheios e dos vazios, e não só cheios. Claro, os cheios que definem... Os vazios. Conformam os espaços vazios onde é possível a vida. Tem uma expressão muito bonita de... O vaso, ele não é nem a parede de cerâmica que conforma o vazio, e tampouco apenas o vazio. O vaso são as duas coisas. A hora que você quebra a parede de cerâmica, deixa de ser um vaso. Mas a hora que você preenche o vazio, ele deixa de ser um vaso também. Então, a arquitetura, de certa maneira, ela trata da questão do vazio. É o... Habitamos o vazio. E a gente imagina que a arquitetura, ser arquiteto em São Paulo, é um pouco discursar sobre a construção do vazio. E, para isso, também, sempre como uma imagem que talvez relacione essa ideia, é a última parte daquele livro do Ítalo Calvino, Cidades Invisíveis, onde uma conversa imaginária entre o Marco Polo e o imperador Gengis Khan, o Gengis Khan, e o Ítalo Calvino, o Marco Polo é o Ítalo Calvino. Ele pergunta, o imperador pergunta para o Marco Polo, o que fazer se tudo no final é um inferno, e o inferno nos suga como um vórtice? E o Marco Polo diz, existem duas posturas diante dessa situação. Uma é a mais fácil, e a que todos, magitoriamente, assumem, que é viver no inferno. A outra é uma que exige trabalho, exige dedicação, que é reconhecer no inferno tudo aquilo que é inferno e tudo aquilo que não é inferno, e ampliar o que não é inferno. Então, de alguma maneira, projetar na cidade de São Paulo, uma cidade labiríntica, densamente ocupada, desprovida de espaços públicos, toda oportunidade de projeto aqui nos parece que é uma oportunidade de discursar contra isso. Então, de alguma maneira, mostrar que uma casa pode aparecer da rua e quem está na casa pode entender aonde está, porque se você vai até o limite do lote, que é a propriedade privada, ela vê a rua. Então, de alguma maneira... Estabelecer esse diálogo. Entre essas coexistências, entre o possível e o impossível. A arquitetura do possível é uma arquitetura que também parte um pouco dessa ideia de nossa condição, de estarmos aqui, nessa sociedade, nessa parte do mundo, do território, e um pouco como um discurso de... Claro que todos nós somos humanos, todos nós nos seduzimos pelos outros discursos, pelas outras lógicas, mas me parece que existe uma responsabilidade. Isso não é somente dos arquitetos, de qualquer cidadão, de qualquer brasileiro, de saber discernir, de se seduzir, de deixar de seduzir, mas de saber discernir no momento de atuar e de saber atuar dentro dos limites da nossa existência. Não é possível reproduzir em nosso país uma arquitetura que é forjada em outro país. Eu acho importante estudar essa arquitetura, saber as razões pelas quais essa arquitetura existe, como ela foi feita, mas, ao fazer a arquitetura aqui... Não se deve replicar automaticamente. Você tem que saber em que medida aquilo tem pertinência. Então, é um discurso que a gente usa muito, talvez, para jovens gerações, que se seduzem muito facilmente pelos... Pela cópia do que tem lá fora. É, pelos fluxos externos. Eu acho bonito imaginar que, antigamente, a gente chamava de imperialismo, hoje se chama de globalização. E a globalização, portanto, tem uma diferença. Se a gente pudesse dizer qual diferença é em relação ao imperialismo, que, aparentemente, é nenhuma, é a possibilidade de construir uma segunda mão, que é a mão de volta. Então, eu acho que o Brasil, historicamente, ele tem uma importância nos últimos 100 anos, porque o Brasil, historicamente, em qualquer setor cultural, qualquer área da cultura, o Brasil sempre soube admitir os fluxos externos e soube construir, ou soube fazer uma contribuição particular. Cozinhar e comer o bicho do sardinho. É, talvez, que é a história da antropofagia. A antropofagia do Oswald de Andrade. Agora, nessa coisa, tanto da arquitetura do possível, quanto da arquitetura do vazio, o arquiteto tem alguma coisa a aprender com a população, com a sociedade, quer dizer, com quem não é do ramo? Eu acho que sim. Se a gente voltasse para o começo da nossa conversa, onde, citando o Lúcio Costa, que afirma que toda construção sem intenção não é arquitetura, claro que ele estava sendo contundente, ele precisava ser contundente nesse momento, mas eu diria que é impossível negar toda a contribuição de um conhecimento popular. a questão, por exemplo, das lajes nas favelas, que são espaços utilizados, porque a laje na favela nada mais é do que a forma possível de ocupação daquele território, de um determinado território, mas, ao mesmo tempo, ela é a multiplicação do térreo e a ideia de utilização de diferentes níveis da cidade, que o térreo não é mais somente o chão, o chão natural, o assoalho primitivo, mas o térreo pode ser também uma construção, pode ser a apropriação de outros lugares e outros espaços. Então, me parece que negar tudo isso em nome de uma... ou dizer que o conhecimento popular não é admissível, muito pelo contrário, eu acho que muitos arquitetos hoje utilizam dessas manifestações absolutamente genuínas para redesenho e, de certa forma, redesenhar a arquitetura. mudança. E aí mudança.